Fala aí galera, para a Dime Training Center, vou mostrar agora uma posição de passagem de guarda com o joelho na barriga. Após a passagem de guarda, o companheiro vai defender, vou fazer algumas variações, trocando de lado, joelho na barriga do outro lado, depois vou pegar as costas e fazer a finalização, ok? Aqui ó, tirar os ganchos, amassei ó, tirei o gancho, passei ó, joelho na barriga, mão na gola, ok? Companheiro, empurrou, defendeu, eu vou transpassar, trocar de lado e manter a posição, mão na gola, mantenho a pressão na perna. Ele saiu o quadril novamente, defendeu, gol, estabiliza a posição nos 100kg, ele continuou lutando, virou de 4 apoio, vou fora. Amigo, controlo o braço, mantenho a pressão no ombro, vou trocar de lado, ok? Troquei, troquei de lado, agora eu vou girar para as costas, direi para as costas, peguei as costas, ok? O companheiro defendeu as costas, vai, tirou a perna para trás, tirei o outro danço, vou sair direto para o relógio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.